Como é que se faz isso? Como também mudar a postura, a atitude. Como trabalhar essa atitude? Isso também existe conhecimento aplicado. O V da chave, tem que gerar valor. Não adianta promovermos um evento, trazermos para cá um evento como esse, vem os gerentes abaixo, mas os proprietários, os acionistas não vêm. Quando retorna o gestor, ele tenta implementar as soluções, não consegue, isso não gera valor. E o último é o E, temos que empresariar. Isso, eu diria que é um fator importante, porque o conhecimento aplicado em um ambiente como o nordestino e do norte, que lidam com extrema dificuldade, foram educados nesse modelo em que até água falta. Quando você coloca um conhecimento aplicado, o empresariamento assume dimensões assustadoras. Por isso que nós acreditamos que o conhecimento aplicado nessas regiões vai produzir bem mais do que até em outras regiões.